O peso da vida Gostava de senti-lo à tua maneira E ouvi-la crescer dentro de mim Em carne viva Não queria somente rasgar-te a ferida Não queria apenas esta vocação paciente Do lavrador Mas também a da terra E que é a tua Assuma o amor como um ofício Onde tens que te esmerar Repete-o até à perfeição Repete-o quantas vezes for preciso Até dentro dele tudo durar e ter sentido Deixa nele crescer o sol até tarde Deixa-o ser a asa da imaginação A casa da concórdia Só nunca deixas que sobre Para não ser memória Esmeralda O que é que você mais Su-A- vamos Ura É Legenda Adriana Zanotto